Eita, Hugtech Gamer! Ele conhece as... Pera, portões! Não presta atenção, mano. Pô, eu virei o Dracarys, mano. Faz umas 10 partidas que eu nunca sei onde é o portão. It hurts! Eita! Cheque 9, Gate 79, ok. Poxa, como não pegou, mano? A tampa! Será que eu chego na palha extra da main, mano? Vou pegar esse carro aqui. Ah, ele tentou Hug, ele tá prendendo, ele tá prendendo. Ele está indo AI! Ele está indo para a frente, e não se volte passa. Por favor! Pai! 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 E churrrrrrrrrrrrrrrrrr Vámonos! It hurts O que é isso? Aplico a regressão. Ai, liga meu Adrenaline Central. Muito obrigada. Muito obrigada. Ui, balançadas. Hum, tá com quantas lisinhas. Ih, vou rodar esse aqui. Ah. 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 Aplico. Meu Deus do céu Caraving digitando no meio do aberto Caraving digitando no meio do aberto Caraving digitando no meio do aberto Esqueci o armário O cara ficou parado, mano Nossa, coitado Não, não dou mais uma volta não, vou só dropar Agora eu pego a main Quero que ele deu? Não, comitou Ah, vou ficar aqui Eita, meu céu Ele bateu pra trás, mano Ele voltou em mim? Augusto tomando o hit, dropando bolinha Nossa, voltou pra mim, mano Ah, tentou varar, que safado Ah, droga Isso foi um Eru? Nossa, mas a skin que esse cara tá usando é muito medonha, mano Parou pra chutar o genio Eita, coitado Eita, coitado Eita, coitado Eita, coitado Três cargas Nossa, eu fui no timing perfeito, mano Eu imaginei que ele fosse fadigar Não tinha porque ele bampar